Salmo 145 Eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei, bendirei o teu nome para todos sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todos sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado, sua grandeza não tem limites. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos, proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade e meditarei nas maravilhas que fazes. Anunciarão o poder dos teus feitos temíveis e eu falarei das tuas grandes obras. Comemorarão a tua imensa bondade e celebrarão a tua justiça. O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. O Senhor é bom para todos. A sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Rendam-te graças todas as tuas criaturas, Senhor, e os teus fiéis te bendigam. Eles anunciarão a glória do teu reino e falarão do teu poder, para que todos saibam dos teus feitos poderosos e do glorioso esplendor do teu reino. O teu reino é reino eterno e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. O Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Os olhos de todos estão voltados para ti e tu lhes dás o alimento no devido tempo. Abres a tua mão e satisfazes os desejos de todos os seres vivos. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e bondoso em tudo o que faz. O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Ele realiza os desejos daqueles que o temem, ouve-os gritar por socorro e o salva. O Senhor cuida de todos os que o amam, mas a todos os ímpios destruirá. Com meus lábios louvarei o Senhor. Que todo ser vivo bendiga o seu santo nome para todos sempre. Amém.